FALA POSERA BELEZA! WOLF e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui na mente Pra mais um vlog lindo, maravilhoso Dono do meu coração Mas, bom galera, o que eu quero falar no vlog de hoje, né? Bom, todos os dias eu recebo tipo milhares e milhares e milhares de perguntas Não eles não, mas lá, eu recebo muitas perguntas Mano, perguntando WOLF, como você conheceu os seus amigos do YouTube, tá ligado? Como você conheceu a galera, tudo mais Mas, assim, WOLF, você conhece o Rezende há quanto tempo? Como você conheceu ele, tá ligado? Tudo mais Bom, eu conheço o Rezende desde os 10 anos, 11 anos de idade Não sei, velho, faz muito tempo que eu conheço ele, galera Bom, eu já contei mais ou menos como que foi, né? Mas eu vou contar de novo porque, mano, muita gente pergunta Muita gente acha que eu conheci o Rezende no YouTube Mas não, galera, não A gente, tipo, mano, desde pequenininho, tá ligado? Desde pequenininho eu conheço ele Conheço o João Vitor Mano, eu lembro do João Vitor, galera, o Game Master Mano, tipo, pequenininho, pequenininho, pequenininho Tipo, num jardim não, mas tipo, na primeira ou segunda série, tá ligado? Então, mano, eu conheci eles dois Eles dois, na verdade, ele e o João Vitor há muito tempo, né? Mas, o João Vitor, mano, eu tra... Mano, se alguém encostar no João Vitor eu acho que eu mato, velho João Vitor, sei lá, tá ligado? É muito importante também, tá ligado? É um amigão meu também Mas, bom, como que eu conheci eles? Bom, eu estudava num colégio aqui perto de casa, né? Aqui em Londrina E também era sócio do clube aqui do lado de casa, né? Sim, aí eu treinava e tudo mais Mas eu sempre, tipo, eu sempre via ele no treino Tipo, ele era do time ouro e eu era do time prata Tipo, tinha dois treinos, tá ligado? Tipo, ele era que eu era dos melhores, tá ligado? Porque o Pedro sempre jogou muito futsal Muito, muito E eu era na prática Era um treino mais de leve, mais zoeira, tá ligado? Aí, é... Eu sempre via ele treinando, tudo mais Mas nunca fui trocar ideia não, tá ligado? Aí, mano, um dia, tipo, nós fomos jogar bola Conheci ele Comecei, tipo, conversar, tudo mais Fomos jogar um artilheiro Mano, quem sabe o que é artilheiro, velho? Nossa, é muito louco, velho Muito louco É um jogo no Minecraft É um jogo, galera, que tipo... Tipo, assim, fica um goleiro e fica lá no ataque, tá ligado? Aí você, tipo, aqui em Londrina, pelo menos, é o seguinte O do gol lança e o cara tem dois toques pra fazer o gol E nisso aí o Pedro ficou, tipo, ganhando várias, 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 várias E, mano, a gente começou a conversar, né? Conversar, tipo, a gente se via no colégio, mas nem trocava ideia, nada A gente começou a conversar, conversar Aí começou a ativar do mesmo time, tipo, um monte de coisa, tá ligado? E, mano, começou a amizade desde lá, velho Desde lá, desde quando a gente era moleque, mano E eu tinha uma foto, velho, uma vez Tipo, tava ele torcendo numa tor... Numa torcida, óbvio Mano, tipo, a gente abraçada, assim Tipo, nós tinha, tipo, 11 anos de idade E eu queria muito ter essa foto, mano Eu vou ver, tipo, foi a mão do amigo meu que tirou Eu vou ver se ela tem essa foto, né, galera? Se eu tiver, eu posto lá no Instagram, beleza? Pra vocês verem, mano Mas a foto é muito daora, velho, é muito daora É gente muito pequenininho, tá ligado? Muito pequenininho Eu vou ver se eu consigo achar ela Se eu conseguir, eu posto no Instagram E deixo um link pra vocês aí na descrição Mas, mano, vai ser muito complicado eu achar, tá ligado? Faz muito tempo, velho Tipo, eu tinha 11 anos Eu tenho 20 hoje 19, mano Faz, tipo, 9 anos, velho Faz muito tempo, mano Eu vou ver se eu consigo achar na internet ela, beleza? Daí, mano, foi isso A gente foi se conhecendo Eu já contei num vlog Mas, tipo, desde, tipo assim Quando eu comecei a conversar com o Pedro Eu não gostei deles primeiro Não gostei deles primeiro, tá ligado? Sei lá, não fui muito com a cara dele Mas depois, tipo, foi se soltando Foi se soltando Mano, a gente, tipo A gente já foi suspenso Eu fui suspenso, na verdade Não sei se o Pedro foi A gente tomou um puto de um esporro Quando a gente pulou do trampolim, mano Mano, a gente fez aquela coisa, velho Cada coisa Quando ele foi pra Itália Foi muito bad também Nossa, foi uma bad Foi uma bad, galera Que vocês não fazem ideia, velho, mano Foi muita coisa E o João veio consequentemente, tá ligado? Porque ele é irmão dele, né? Então, você vai conhecer Teve uma vez, galera Que eu briguei com a mãe de um cara Num jogo Porque, tipo assim Eu acordava Tipo, o Pedro Tinha paranaense aqui em Londrina Tipo, e o Pedro ia jogar E os jogos eram assim Sábado à noite Acho que... Não Sexta à noite Sábado à tarde E domingo de manhã Nesse domingo de manhã Não foi quase ninguém torcer Foi eu, o pai do Pedro O João E foi mais alguns pais só, tá ligado? Foi tipo só eu de moleque, tá ligado? E eu fui lá ver Eu briguei com a mãe de uma torcedora lá Eu e o pai do Pedro Porque ela tava xingando o Pedro, mano Nossa, eu... Nossa senhora Só faltou eu e o pai do Pedro Voar em cima da mulher, velho Mas é isso aí, né? Pra quem acha que, tipo Minha amizade com o Rezende Se resume é YouTube, não Na verdade Minha amizade com ninguém que eu converso Que eu gravo aí Se resume é YouTube, tá ligado? Pra mim todos já são, tipo Muito amigos meus Tipo, Casal de Nerd Luiz Zé Cássio Amiz Anenha, velho Muita gente, mano Muita gente Ai, eu... Guejoão Ai, eu vou... Eu vou esquecer o nome Vou ficar triste aqui Mas... Esses daí, né? O Pig também, mano Conheci ele a pouco Tem, mas muita gente boa também Ainda não tinha pra nós Conhecer o Poker E o Itano pessoalmente Mas em breve Vou conhecer também, né? Mano, muita gente Eu conheci no YouTube Eu considero pra caramba Mas o Pedro Vocês sabem que, mano Mano, a gente fala Chupa a bola do Rezende Mas não, galera Tipo, vocês que tem uma amizade Tipo, de verdade Sabe como que é É... Quando meu pai se separou da minha mãe Eu tava, tipo, pra parar o canal Tipo, nenhum dos meus amigos Tipo, da Vida Real Ligou direito, tá ligado? Não falou Não, vamos lá Vamos continuar Só dois amigos meus Sentaram e conversaram comigo Que foi a Julia E o Pedro, né? O Pedro, mano Tipo, falou, mano Vamos que lá Vamos lá, tá ligado? Então o Pedro pra mim, mano É um irmão mesmo, tá ligado? E... É nóis, galera Então, é isso aí Pra tirar umas dúvidas Essa semana eu vou estar em Curitiba Curitiba Não, depois de amanhã Depois de amanhã eu estou indo para Curitiba, sim E vai ser muito legal, velho Muito legal ficar uma semana Quatro dias lá no meio Vou gravar muitos vlogs lá Então fiquem ligados aí no canal, beleza? É nóis, galera Então deixem aquele like Pra vocês tiverem curtido, beleza? Hoje tivemos três vídeos aí no canal Tivemos, ó Um Sky Wars Tivemos também Um agarro com o Rezende Que o caso com o Poki e com o Ritalo Tivemos também Acho que um agarro no Minecraft Ou na nossa série Minecraft 5 Sim, Minecraft 5 Muito louca E... Esse vídeo aqui então Confira aí no canal, beleza? É nóis Então, é isso aí Vou ficando com o vlog por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá que é muito bonito também E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E... 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 E...